Oito óbitos por covid-19 foram confirmados no início do mês de junho em vitória da conquista. Ocupação de leitos de UTI está em 97%. Inep divulga calendário do Enem 2021. Governo sanciona lei que amplia a lista de doenças pesquisadas pelo SUS no teste do Pezinho. E ainda, o quinto episódio do WebDoc Raízes do cantor Vitor Mariar. Segunda-feira, 7 de junho, o SB Notícias está começando. Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Na semana passada, membros do CONCEP da UESB se reuniram para deliberar assuntos de interesse da comunidade acadêmica. As reuniões do CONCEP são abertas à participação de toda a comunidade acadêmica, com representação e direito a voto de gestores, docentes e discentes dos três campi. A próxima reunião vai acontecer na quarta-feira, 9 de junho. Depois das discussões descentralizadas com o projeto Reitoria no Campus, que possibilita a maior participação de estudantes, professores e funcionários nos debates importantes para a universidade, chegou a hora de deliberar sobre os assuntos que são de interesse da comunidade acadêmica, através do CONCEP, Conselho Superior de Ensino e Pesquisa. A discussão realmente é complexa, envolve aspectos como as solicitações de possibilidade de acessões para a realização de algumas disciplinas práticas. A reunião do CONCEP deverá continuar nesta quarta-feira, dia 9 de junho. A transmissão ocorre pelo canal oficial da UESB no YouTube. Nós aproveitamos, convidamos a todos vocês. Próxima quarta-feira, nós estaremos realizando mais um dia do CONCEP, com a pauta bastante extensa. A reunião é transmitida pelos nossos canais oficiais da UESB, pelo YouTube. Então, vocês podem acompanhar e participar desse momento rico, um momento tão rico da nossa política universitária, quando os conselheiros estarão debatendo os rumos da nossa universidade. Bancários da Bahia e de Sergipe decidiram, em assembleias realizadas na última sexta-feira, 4 de junho, uma greve de 24 horas nesta terça-feira, 8 de junho, para pressionar as autoridades a incluir a categoria como prioritária para a vacinação contra a Covid-19. De acordo com a Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe, o resultado é o crescimento de mortes, contaminações e adoecimento dos trabalhadores do setor, que continuou funcionando em todo o país, mesmo nos piores momentos da pandemia. Nos seis primeiros dias do mês de junho, 8 óbitos por Covid foram confirmados aqui em Conquista. Vamos agora aqui para o telão, ver a evolução da pandemia da Covid aqui em Conquista, em Jequié e também em Itapetinga. Começando por Conquista, são 20.879 casos confirmados, 3 de sábado para domingo, 655 casos ativos, 28.731 recuperados, 493 óbitos. Taxa de ocupação de leitos, Vitória da Conquista volta aos 97% dos leitos ocupados de UTI, são 70. Leitos clínicos, são 78, 55 deles, 55% deles já estão ocupados. E Jequié já começa a semana com 100% dos leitos de UTI ocupados. Por lá, são 29. Casos confirmados, 15.491 confirmados, de sábado para domingo são 19, 262 casos ativos, 14.906 recuperados, 323 óbitos. Leitos clínicos no município são 58, 75% ocupados. Em Itapetinga, são 4.706 casos confirmados, 6 de sábado para domingo, 53 casos ativos, 4.533 recuperados, 120 óbitos. Vamos voltar a falar sobre educação. Após muitas especulações quanto à aplicação do Enem, o edital do exame finalmente foi publicado pelo Inep. Os estudantes poderão se inscrever entre 30 de junho e 14 de julho. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro. A novidade é que o Enem digital, que começou a ser realizado no ano passado, será na mesma data e as perguntas serão as mesmas. As inscrições para a prova devem ser feitas na página do participante no site enem.inep.gov.br entre os dias 30 de junho e 14 de julho. Durante a inscrição, o candidato deve escolher se deseja fazer a prova na versão impressa ou digital. Ao todo, serão 101 mil vagas destinadas para a versão informatizada. Neste ano, a versão digital será aplicada no mesmo local da versão impressa. Segundo este professor que trabalha na preparação de alunos para vestibulares, como as duas modalidades da prova serão realizadas na mesma data e horário, os estudantes estarão em pé de igualdade. As provas serão iguais, não vai haver polêmica, provavelmente, relativa à questão da aplicação de provas diferentes. Os alunos, os professores, as pessoas que estão relacionadas à questão da educação poderiam reclamar de que as provas tivessem níveis diferentes ou que tivesse sido mais fácil, mais simples para os alunos da aplicação digital ou para os alunos da aplicação presencial. Ou seja, unificar, eu acho que é um grande ganho, uma sabedoria, um acerto, porque eu acho que vai evitar polêmicas. Mas se a situação será igual durante a realização da prova, o professor aponta que na preparação para o exame, o caminho dos alunos da escola pública será mais tortuoso. Eu entendo que o cancelamento não os beneficiaria, não consigo ver assim. Eu acho que aqueles que resolverem se inscrever, claro, talvez vão concorrer numa situação desfavorável, mas eu acho que concorrer numa situação desfavorável é menos pior do que não concorrer a nada. Porque no ano de 2022 nós teríamos um número duplicado de candidatos e isso também não beneficiaria, no meu entendimento, em nada os alunos das escolas públicas. Chegou a hora da previsão do tempo. A semana começou com chuva aqui em Conquista. Vamos saber como vai ficar o tempo e a temperatura aqui para a cidade e também para outras da região sudoeste. Sol com poucas nuvens e não chove na cidade de Vitória da Conquista Já na quarta-feira, sol com aumento de nuvens ao longo do dia e à noite possibilidade de neblina. A menor temperatura será de 16 graus e a maior de 29 graus. Já na quarta-feira, tempo parcialmente nublado. Os termômetros oscilam entre 16 e 29 graus. Vamos conferir agora a previsão para outras cidades da região sudoeste. Na cidade de Aracatu, o tempo segue nublado durante todo o dia. Por lá não tem possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 16 graus e a máxima de 26 graus. Na cidade de Itapetinga, sol entre nuvens. As temperaturas oscilam entre 18 e 25 graus. Em Jequié, não tem possibilidade de chuva e à tarde o sol aparece com intensidade. Os termômetros variam entre 19 e 27 graus. No próximo bloco, você vai ver o quinto episódio do WebDoc Raízes do cantor e compositor Vitor Mariá. E também, a lei que amplia o teste do pezinho no SUS é sancionada. É um instante só, a gente volta já. A lei que amplia o teste do pezinho no SUS é sancionada. A lei que amplia o teste do pezinho no SUS é sancionada. Que tal acompanhar a busca científica por novas vacinas contra a Covid-19? Ou ainda saber mais a respeito de um estudo de um composto alimentício que é capaz de substituir o açúcar de forma saudável? Tudo isso e muito mais você confere no Univerciência neste sábado, às duas e meia da tarde. Estou esperando você! O uso de máscara é a maior prova de cuidado, pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus. Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela Covid-19, e nem você e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto. Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte, fique em casa, mas se precisar sair, use máscara e salve vidas. Uma campanha do Sistema USB de Rádio e Televisão Educativas. O Sistema USB Notícias está de volta. Vamos agora fazer um giro, trazendo as principais notícias do dia. O Sistema de Controle da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista informou nesta segunda-feira que haverá apenas aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19. O motivo é porque não há moradores de Vitória da Conquista com a segunda dose marcada para hoje, e todos os que estavam com a vacinação atrasada foram vacinados, segundo a Secretaria. Serão contempladas as pessoas com 57 anos ou mais, trabalhadores da educação de 35 a 39 anos, lactantes de 30 anos ou mais, trabalhadores do transporte coletivo urbano e caminhoneiros. A primeira dose está disponível ainda para pessoas de 18 a 59 anos com deficiência permanente e dos grupos prioritários de portadores de doenças crônicas e condições especiais, observando as condições clínicas dos grupos elegíveis à vacina, conforme informações disponíveis no site com o objetivo de orientar e fiscalizar o cumprimento das medidas restritivas determinadas pela Prefeitura de Vitória da Conquista para o enfrentamento da Covid-19, a Secretaria de Serviços Públicos, com o apoio da Polícia Militar, realizou neste fim de semana mais uma ação de fiscalização em bares e restaurantes. Foram abordados mais de 40 estabelecimentos, sendo que cinco foram notificados e três foram interditados. Os estabelecimentos interditados estão localizados nos bairros Senhorinha Cairo, Cidade Modelo e Patagônia. A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, segue avançando com o plano de vacinação contra a Covid-19. Mais de 45 mil pessoas já foram vacinadas com a primeira dose e até a última sexta-feira, segundo a Secretaria, o município já estava com 28,85% de sua população vacinada. Neste sábado, a vacinação foi ampliada novamente, passando a contemplar pessoas com idade igual ou superior a 50 anos que poderão se dirigir, nesta segunda-feira, ao drive-thru do estádio Valdomiro Borges, no Mandacaru, ou ao drive-thru do terminal aeroviário Vicente Grilo, no Jequiézinho, das 8 horas da manhã às 13 horas da tarde. Recursos das cotas e dos abonos salariais do PIS-PASEP, ainda não retirados, somam R$ 24,5 bilhões. As cotas são destinadas a quem trabalhou em empresas privadas ou órgãos públicos entre 1971 e 4 de outubro de 1988. Caso a pessoa já tenha falecido, os herdeiros têm direito ao recurso e o dinheiro deve ser retirado até 31 de maio de 2025. Após esse prazo, as cotas serão consideradas abandonadas e passarão a ser propriedade da União. Já o abono salarial se refere a 2020 e é pago a quem trabalhou com carteira assinada ou como funcionário público no ano passado, com média salarial de até dois mínimos. Nesse caso, o prazo para retirar o dinheiro vai somente até 30 de junho. Para saber se tem direito ao abono do PIS, o interessado pode entrar em contato com a Caixa Econômica Federal. Funcionários públicos devem fazer a consulta no Banco do Brasil. A Caixa dá continuidade nesta semana ao calendário de liberações de saque da segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021. Os beneficiários do público geral, que são aqueles que não pertencem ao Bolsa Família, precisam dessa liberação para ter acesso ao dinheiro em espécie ou transferir os valores recebidos por meio da poupança social digital para contas em outros bancos por TED, DOC ou PIX. Além disso, o dinheiro só pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de contas e compras. As liberações relativas aos valores da segunda parcela começaram em 31 de maio e até a última sexta-feira, dia 4 de junho, já foram autorizados a sacar ou transferir os nascidos entre janeiro e abril. Começa, nesta segunda-feira, período de inscrição ao enseja de pessoas em regime de privação de liberdade. O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos possibilita a obtenção de certificados de conclusão do Ensino Fundamental e Médio. Nesta versão, pessoas em regime de cumprimento de pena ou submetidos à medida socioeducativa terão até 18 de junho para solicitar a participação na prova de forma voluntária e gratuita. A aplicação das provas será nos dias 13 e 14 de outubro dentro das unidades onde os inscritos cumprem penas ou medidas socioeducativas em cada estado. Vale lembrar que as provas se referem à edição 2020 do Exame transferidas para este ano por causa da pandemia de Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que amplia a lista de doenças pesquisadas pelo SUS no teste do pezinho. A lei inclui no exame, por exemplo, a toxoplasmose congênita e atrofia medular espinhal. O teste faz parte do programa de triagem neonatal e é feito para o teste nos primeiros dias de vida do bebê. O nascimento de uma criança é um momento de alegria para as famílias. Mesmo envoltos à emoção da chegada do novo membro, os pais não podem deixar passar despercebido a realização do teste do pezinho que ajuda a identificar um grupo de doenças que pode prejudicar o desenvolvimento físico e mental das crianças. Nós temos atualmente seis doenças incluídas nesse teste. A maioria dessas doenças o neném nasce e ele não tem sintoma, ele vai desenvolver depois. o hipotiroidismo o neném nasce com a deficiência do hormônio da tireóide, que é o T4, né? E com isso ele inicialmente nasce bem, com o tempo ele vai ficando mais molinho, com distúrbios neurológicos, dificuldade de ganhar peso. a fenicilotonura, a fenicilotonura é uma doença de um erinato, falta uma enzima, é uma doença genética. Quando o neném come, o que vai acontecer? Precisa degradar a proteína e aí essa enzima falta geneticamente e aí você tem uma cura da fenilanina. A anemia falciforme é outra que eu esqueci de falar, todo mundo já conhece, a falcemia e outras imunoglobinopatias. é a fibrose cística, que é a mucovicidose, é uma doença que também começa a ter acúmulo de secreções no pulmão, em outros órgãos e a deficiência de biotinasa, que também é mais ou menos a mesma coisa, falta a enzima, a biotina que se forma em uma das vitaminas do complexo B. Não são curáveis, mas a criança pode viver com dietas o resto da vida, algumas, mas ela não tem as sequelas graves de quando você faz o diagnóstico tardio. Observando a importância do teste, o governo federal sancionou uma lei que permite identificar 14 grupos de doenças e 53 tipos diferentes de enfermidades e condições especiais de saúde através do teste do pezinho. A medida entrará em vigor a partir de maio de 2022. Problemas no sistema imunológico, atrofia muscular e outras doenças raras poderão ser diagnosticadas no teste. Essa é uma lei importantíssima porque com isso a gente consegue evitar que essa criança fique com sequelas neurológicas. Isso é a repercussão para a vida toda, para uma família inteira ter uma criança com problemas neurológicos. O teste do pezinho deve ser feito em todo o recém-nascido, preferencialmente, até o quinto dia de vida, podendo ser realizado em maternidades e postos de saúde. Desde o pré-natal, as mães devem ser orientadas a respeito da importância do teste. Deve ser enfatizado bastante, né? E com o pré-natal mesmo a importância dessa mãe. A maioria do teste do pezinho é realizada na maternidade, né? Muitas maternidades já fazem porque é a partir do terceiro dia. Mas se o neném não foi feito o teste do pezinho na maternidade, a mãe tem que procurar a unidade de saúde mais próxima para realizar o teste do pezinho por conta disso. Porque são doenças que não são curadas, mas são tratadas. e depois do diagnóstico já feito, depois da lesão, ela se torna irreversível. Então, é essencial que ela produza. Se ela não foi realizada na maternidade, que ela procure o mais rápido possível a unidade de saúde. É interessante quando tem erro, a própria unidade reconvoca a família para refazer o teste. Vamos agora mudar de assunto, entrar agora no clima junino e trazer o quinto episódio do WebDoc Raízes do cantor e compositor Vitor Mariá. Confere aí. Bom, falar de Vitor, meu irmão, é uma tarefa bem fácil, digamos assim. Se fosse um tempo atrás, eu poderia dizer que seria difícil, mas hoje eu consigo falar dele com muita tranquilidade, porque Vitor para mim hoje é um exemplo, é uma inspiração. Ele sempre foi apaixonado por música e sempre foi uma inspiração para mim. Acho que vendo ele tocar, vendo ele ser tão apaixonado por música, eu também me apaixonei. E mesmo com nove anos de diferença, alguma coisa nos unia. E no meio de tanto vai e vem, de tantas idas e vindas, a música nos aproximou. Não foi só a música que nos aproximou, né? Uma fruta, um frutinho nos aproximou muito mais. Quando minha filha nasceu, a Mora, ela criou um elo muito forte entre eu e Vitor. e Vitor para mim tem sido um espelho de olhar e querer ser igual, sabe? Eu olho para a simplicidade dele, para o desapego, de coisas que não nos levam a nada e apego ao que realmente nos importa, que é o amor, o sentimento por pessoas, por quem nos cerca e pelo que nos faz feliz. Então, a liberdade de Vitor me encanta muito. Hoje fez, completa seis anos que o seu Domingos morreu e, para mim, ele é um dos maiores precursores do nosso forró. E eu vou fazer uma música que eu tinha, que eu compus em homenagem a ele e a seu Luiz. Mas é nossa homenagem. Sempre fui apaixonada por foco e conheci o trabalho de mariados desses forrós da vida. Sempre tive muita vontade de fazer um forró aqui na vida. E assim que eu convidei ele, de imediato, ele foi super prestativo para a gente fazer esse forró. O que eu acho muito bacana nele é o amor, a paixão que ele tem pelo forró. Isso cativa muito a gente, deixa a gente muito... Quem ama o forró, quem é apaixonado, sabe do que eu estou falando. É um amor único. E isso me cativou muito nele. A maneira como ele lida com o forró, não é simplesmente o trabalho. É amor, é paixão, muito paixão, muito amor. Bom, esse é o nosso forrózinho de terça. Eu fico muito feliz, costumo dizer que aqui é um pedacinho do céu, a Vila do Bosque. Ela nos acolheu assim. Foi um convite super especial que logo eu quis participar. o convite da Ju. Ela já conhecia o Léo e a Beta e foi muito rápido. Ela me falou a proposta que era fazer o forrózinho aqui nas terças-feiras. E eu logo me prontifiquei porque esse espaço é necessário para que o nosso forró se propague. não com o intuito de direcionar o forró só para alguns lugares. O forró é muito rico e ele pode estar em todos os ambientes. É uma música muito agradável para se ouvir, para dançar. E amanhã tem mais. Amanhã tem mais Vitor Maria aqui no ESB Notícias. E a gente fica por aqui. Você pode rever os nossos telejornais no YouTube e também mandar sugestão para o nosso WhatsApp que é o 3424-8763. Obrigado pela companhia. Ótima semana. Se cuide, use máscara. Vacina sim. Até mais. Tchau. 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 Tchau.